Quando escutamos as palavras floresta e mistério na mesma frase, começamos a imaginar algumas criaturas estranhas que vagam pela floresta ou outras coisas assustadoras, não é mesmo? Afinal, as histórias dizem que há muitas coisas misteriosas nas florestas. Definitivamente, um destes mistérios são as árvores. Há tantos tipos delas e nós nunca pensamos que elas podem nos dizer algo. No entanto, as árvores podem guardar os segredos mais antigos e sombrios de todos os tempos. Cientistas afirmam que sempre que encontrarmos uma árvore dobrada, devemos ficar alerta. Basta olhar com atenção ao seu redor, pois a maneira como a árvore está dobrada pode indicar algo interessante. Em particular, essas árvores podem mostrar uma direção que alguém pode estar procurando. Originalmente, os nativos americanos dobravam árvores para facilitar a navegação nas florestas. Desta forma, as árvores dobradas mostravam a direção para a fonte de alimento ou água mais próxima. As árvores dobradas também eram uma forma de marcar a área como um local seguro. Então, sempre que encontrar uma árvore dobrada na floresta, apenas olhe em volta e você saberá que o lugar era de confiança para os nossos antepassados. Os cientistas concordam que algumas árvores não foram dobradas pelos nativos americanos, mas sim, pela natureza. A revista da Universidade de Illinois, diz, nossas florestas de hoje contêm numerosas árvores que crescem em ângulos estranhos. Mas muito poucas delas são autênticas árvores usadas pelos nativos americanos para rastreamento. Apesar do motivo dessas árvores terem sido dobradas, é sempre interessante adivinhar qual é a história por trás delas. Música Música Música